Salmo de Agradecimento a Deus Senhor Deus, Tu que és bondoso e que tanto me ajuda, a Ti, decidir vir entregar as minhas preces. Sei que nada sou sem o Teu amor, e sei que nunca me abandonas à minha própria sorte. Agradeço pelo sopro da vida que me entregou nesta manhã, e agradeço também pelas grandes obras que o Senhor tem preparado em minha vida, mesmo que eu, pecador, não mereça nada disso. Bondoso pastor, continua a me guiar pelos Teus retos caminhos, e faça com que eu veja que as coisas são mesmo muito boas em minha vida. Guarda o meu coração para que jamais se abra sobre as maldades do mundo. Guarda para que eu nunca sofra com as coisas más da minha vida. Agradeço a Ti por cada caminho que Tu tens tomado em minha vida, Senhor. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vós louve com os vossos santos por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém.